E também em Anápolis, o tenente brigadeiro Damasceno da FAB falou sobre os cuidados especiais para receber os brasileiros que vêm de Wuhan. Nós estamos recebendo famílias, núcleos familiares até grandes, tem uma família que vem com cinco pessoas. Então, por exemplo, reservamos para esta família dois aposentos, dois quartos contigos. Nós temos, por hora, duas mães vindo com filhos pequenos, na faixa de um ano, dois anos. Então, terá lá uma cama box para mãe, um berço para criança. Temos casais sem filhos e temos unidades singles. Homens, a média de idade é bastante baixa, estão de 28 anos. Então, quartos singles para homem, quartos singles para mulher. Então, os detalhes são vários, né? Aquisição de roupa de cama nova, de berço, como se chama, descartável, brinquedoteca, fralda descartável. Trocamos as cortinas para a questão até de solicitação da Anvisa, que fosse um material antialérgico. Então, esses cuidados todos estão sendo feitos, né?